O meu único Deus que me salvou, que refaz a minha história, refazendo o meu coração, que me ajuda todo dia a levantar com mais força do que ontem e enfrentar de cabeça erguida os desafios da vida, que me dá propósito, que me dá um para quê e responde todos os meus porquês. Escreve aí, declara para você mesma, Jesus, Tu és o meu único Deus. Só a Ti, meu Deus, eu entrego minha vida. Tudo mais é consequência do Teu amor em mim. E o Senhor nos fala em Mateus 16. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia e de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos, quem dizem os homens ser o filho do homem? Eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhe perguntou, e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu, Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse, Feliz és tu, Simão, o Filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai, que está no céu. Por isso eu te digo que Tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. E assim como Pedro, a quem Jesus confiou a chave da igreja, recebe Tu a confiança de Deus em forma de amor. Você é luz e Jesus é o Teu único Deus. Toma posse dessa palavra tão forte em nome de Jesus. Amém.